Então fiz a decisão de ir para a faculdade de esporte de Pequim em Pequim e assim meio sem saber mas como também estava em casa dos meus pais estava com essas peças de teatro, estava com trabalho de parkour estava com tudo, tinha uma boa quantia de lado, guardada para mim e então deu para pagar basicamente a vida toda na China e os estudos na China e isso foi muito difícil porque na China os estudos eram caros, não eram caros, eram o mesmo preço cá porque eles sabem que estão a cobrar a europeus mas o viver, a comida, tudo não tem nada a ver quanto é que pagavas de renda? pagava o ano ou seja, para o ano ficava eu chegava lá eu cheguei lá e no meio dia pagas logo tudo pagas o ano inteiro do curso o ano inteiro todo da estudia e não sei era para alguns 5 mil euros por ano a estudia e o estudo eles sabem que é a pós-central mas também fui tinha o luxo que eles não tinham tinha direito de ter um quarto para mim que os chineses não tinham direito a esse e isso fazia uma diferença do Caraças e eu tinha direito a treinar eu tinha jeito também, não era mal eu tinha direito a treinar com a equipa dos estrangeiros que estavam lá e os estrangeiros para eles eram tipo os asiáticos todos era a malda que tinha da Mongólia que vinha da South America vinha de todo o mundo e como de uma jeito estava também tinha direito a treinar com a equipa de competição de Pequim e esses treinos então eram de morrer porque eles tipo uma pessoa acha ah, eu sou campeão nacional da tua mãe e achas que tem jeito e achas que não sei o quê pá, não tens esquece esquece o que quer que acham que vocês tenham jeito nunca vão à Ásia porque senão vão descobrir que não têm jeito nenhum e eu acho que é isso que te destaca onde tu estás agora e que te deu uma bagagem incrível é o não não é o saberes que lá é diferente é o tu teres ido lá e teres sido exposto e teres sido não rebaixado mas teres sido posto num lugar onde ok, agora agora é para trabalhar a sério o que tu pensas que é trabalhar não é trabalhar agora vamos trabalhar a sério pois é é isso eu digo sempre humildade acima de tudo é a capacidade de aprender é tu estás calado e ouvires o que é que estão a dizer e a China para mim foi uma experiência de grande humildade porque é uma pessoa chega lá e eles têm os seus métodos alguns deles eu concordo outros não concordam continua a falar mas mas são todos absolutamente espetaculares e a ideia é conseguir estar lá ouvir o que eles têm para dizer e aprender e dar o nosso melhor agora é treino em modo limite é treino de uma pessoa chegar a uma altura que está completamente destruída não conseguir subir uma perna não conseguir subir um braço e tem que continuar porque há uns chinês atrás dele a bater nele e bem isso tipo é mesmo aquelas cenas há filme em que tu se estás um milímetro mal levas no focinho e tu sofreste boé com isso eu lembro perfeitamente especialmente nos meus tempos nós começávamos sempre com o princípio de aula aquecimento alongamentos depois havia que é o chibengong chibengong é tipo movimentos básicos e parte dos movimentos básicos todos os pontapés são feitos com os braços esticados e ao princípio uma pessoa quando tentava esticar o máximo às vezes acontecia isto e se acontecesse duas vezes isso na mesma aula o mestre tinha atrás de nós com um pauzinho e sempre que a gente depurava um bocadinho o coiso pá lá vamos com o pau no cotovelo pá lá vamos com o pau no cotovelo tanta tareia que ele vem mas depois aquilo que criou uma sensação também muito esquisita que tu também ficas agradecido por isso porque eu lembro perfeitamente especialmente na turma dos estrangeiros se fosse uma pessoa que não quisesse saber o meu mestre não perdia tempo pá não perdia tempo deixava fazer a merda toda que ele quisesse estava-se a cagar agora se fosse a malta que queria mesmo ser boa naquilo ele dava-nos tanto dava-nos tão boa como a outra porque simplesmente já tinha rasgado algumas coisas que eu não era para rasgar e tinha que continuar a treinar e isto durante um ano ele tive inteiro isto foi o primeiro ano? o primeiro ano depois houve mais anos está mais anos que é assim que eu descrevo a cena quando eu falo ti eu digo tenho um amigo que estudou na faculdade de Kung Fu e que teve lá um ano a levar no oficínio e que depois voltou para Portugal e disse assim vou lá mais agora vou para lá de novo especializar-me em armas é assim que eu te vendo é um bocadinho mais complexo que isso não muito mas é um bocadinho então o primeiro ano eu senti muito que foi mesmo tipo o meu corpo a ser capaz de fazer aquilo porque justamente os 6 primeiros meses uma pessoa sente que não é capaz de fazer nada porque uma pessoa está bem não sei o que mas aquele nível de exigência aquele nível de repetição aquele nível de quantidade de esforço vamos falar de treinar 8 horas por dia aquele nível de quantidade de esforço pá destrói o corpo de qualquer gente não tens um corpo preparado para isso pelo menos no ocidente talvez no oriente mas no ocidente eu até diria que o sistema deles não é não é de todo benéfico não é não é atenção acho que isso só funcionou porque foi porque eu tinha 21 anos eu agora era incapaz de voltar para a China imagina ser sujeito a isso agora não era capaz não era capaz lá está conseguia irias conseguir ultrapassar mas irias ter muito menos durabilidade fisicamente e psicologicamente era muito difícil eu lembro-me especialmente nesses primeiros 6 meses era super normal nós íamos todos almoçar juntos ninguém a falar ninguém tinha força para falar e todos os dias havia uma pessoa que começava a chorar para cima do prato e ninguém dizia nada sério o just breakdown tipo estava assim e havia-se abaixar a cabeça e o arroz a ficar cheia de lágrimas todos os dias era uma pessoa diferente a acontecer isso todos os dias era mesmo tough nesse aspecto e do tempo que eu estive lá só houve uma pessoa que esteve lá o mesmo tempo que eu quantas pessoas é que tinhas na tua turma eu fui tendo várias pessoas normalmente a turma tinha sempre no máximo 12 pessoas nessa turma de estrangeiros mas durante o tempo que lá estive saiu e entrou imensa gente só houve uma pessoa que fez esse caminho todo comigo uau e era de que país? a Noruega shout out to Sophie e há exatamente uau de resto a gente ou ficava temporadas mais curtas ou desistia por uma razão ou outra normalmente não aguentava foi era tough era tough à série é mesmo aquela cena dos filmes do Jackie Chan lá está quando o gajo era cheio aqueles treinos maradíssimos era o que vocês faziam também quer dizer não tão poético porque era um tipo não havia mais de segurar em pó não sei o que não chegávamos em pó de nada disso mas era era comer muita dor mas era duro era duro era duro era duro